O que que tu falou? Aquele lá, eu fui escalado, não sei se tu viu. Deixa eu ver. Eu já tô bom de novo, já. Então é mag, hein? Já. O papaizão vai jogar. Próximo camp. Papaizão, coach! Ai, calica! Fazer, tipo, na ilha lá, não matar ninguém. Relaxa, filho, mas... Mas... Cadê tu, ceifado?